Deus nosso Pai misericordioso, assim agradecemos Senhor por mais esta oportunidade de aqui estarmos e através das nossas reflexões, do nosso pensamento, da nossa vontade do nosso desejo de cada vez mais compreender aquilo que nos afeta ou aquilo que todos nós temos que expandir e desenvolver cada vez mais que é nossa compreensão, nosso entendimento e nossa capacidade moral de agir e interagir nas coisas do mundo físico e do mundo espiritual com maior equilíbrio, com mais sabedoria para cada vez mais sermos assertivos e caminharmos com maior segurança na Seara nas oportunidades que o Pai misericordioso, na sua justiça divina, dá a cada um de nós assim como nós estamos aqui de corpo presente neste momento para refletir e assistir essa palestra que o nosso irmão irá proferir também está em nossa mente as pessoas queridas, nossos conhecidos que se encontram também em nossos pensamentos, no nosso dia a dia e que também possamos irradiar para todos eles esse bem-estar, essas reflexões essas palavras e entendimento e compreensão na nossa vida diária, na nossa vida prática que possamos dar início a mais uma oportunidade de reflexão que assim seja e assim agradecemos a Deus e aos bons espíritos que nos acompanham sempre nos orientando, nos intuindo para caminharmos com maior assertividade que assim seja, graças a Deus e conosco, São Duveras, com um tema bastante interessante e atual em todas as épocas da humanidade e mais do que nunca agora, nós contemporâneos, o tema Guerras que está no capítulo 6º, item 3º do Livro dos Espíritos nosso tema a gente vai falar de guerras e eu nem vou perder muito tempo me alongando porque a gente tem bastante coisa para refletir eu espero que usando aqui uma uma colocação do Rogério que ele fez aqui em uma palestra eu espero que a gente hoje tenha bastante objetos para reflexões porque quando a gente sai da casa espírita e tem aquela noite de sono tranquilo esses dias o Rogério estava falando comigo eu até ri bastante e ouvi também no estudo que ele fez se a gente dorme sai da casa espírita tudo muito bem dorme muito bem acorda tranquilo feliz e contente se sentindo ótimo alguma coisa está errada ou a palestra não funcionou ou a gente entendeu errado porque a doutrina espírita ela nos futuca para a gente refletir então a gente tem que sair daqui pensando em como melhorar naquilo tudo que a gente escutou como é que eu faço para colocar isso em prática então é muito importante é uma reflexão que eu gostei eu acho que já incorporei já e vou passar para frente bom eu quero começar falando para vocês do nosso objetivo maior no planeta no nosso objetivo material está no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 16 no item 7 o último trecho e eu gostaria de ler para vocês para a gente começar a nossa reflexão essa noite a respeito das guerras tá então Kardec começa dizendo o seguinte o homem com efeito tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo então vejam bem nós estamos aqui no planeta Terra para trabalhar materialmente eu estou dizendo materialmente além da nossa evolução individual da nossa moral mas a nossa evolução material é pela melhoria do planeta nós temos esta obrigação porque isso faz parte da nossa tarefa junto ao planeta Terra tá devemos desbravá-lo saneá-lo dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta então vejam só o que eles estão dizendo que a nossa obrigação moral com o planeta é tornar esse planeta habitável em todos os sentidos para o maior número de pessoas que o planeta consiga comportar em todos os sentidos se a gente for fazer aqui uma trajetória do número de habitantes que o planeta já teve há 10 mil anos atrás o nosso planeta tinha mais ou menos um milhão de habitantes um milhão em mil e oitocentos o nosso planeta já tinha um bilhão de habitantes então mais ou menos 8 mil e duzentos anos de diferença o planeta passou de um milhão para um bilhão em mil e oitocentos em mil novecentos e sessenta o nosso planeta tinha 3,5 bilhões de habitantes espíritos encarnados almas e hoje nós somos 8 bilhões de habitantes quase 8 então vejam a velocidade que o planeta está crescendo a velocidade em que esses seres estão chegando e o destino do planeta conforme está aqui no evangelho é receber o maior número possível de almas então ele continua para alimentar essa população que cresce sem censar deve aumentar a produção se a produção de uma região for insuficiente precisaria buscá-la em outra por isso mesmo as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e para facilitá-las é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam tornar mais rápidas as comunicações para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos o homem teve que extrair materiais das próprias entranhas da terra procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente mas para fazê-lo necessita de recursos a própria necessidade o levou a produzir a riqueza como o havia feito descobrir a ciência a atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência essa inteligência que ele a princípio concentra na satisfação das suas necessidades materiais então vejam vocês isso aqui dá um seminário né Kardec aqui nos diz que nossa obrigação é construir e manter esse planeta para que a gente receba o maior número possível de espíritos está funcionando e que para isso o ser humano precisou de riqueza riqueza material porque a gente está falando de matéria com o uso da nossa inteligência e a inteligência e a moral não caminham juntos a inteligência sempre vai à frente né a gente está sempre se lançando muito à frente e a moral vem aos poucos é através da inteligência que a gente vai conseguir entender a diferença entre o bem e o mal entre o certo e o errado e é aí que a gente vai reformulando todas as nossas crenças e todas as nossas necessidades então tudo caminha conforme a providência divina planejou mas nós homens dotados do livre-arbítrio às vezes escorregamos porque para conquistar essas riquezas para a gente poder avançar tecnologicamente colocar em prática aquilo que nós descobrimos através do nosso intelecto da nossa evolução muitas vezes a gente usa da força física da força bruta e se a gente parar para refletir aqui no nosso dia a dia a gente faz isso nas nossas tarefas no nosso trabalho vamos pensar no nosso trabalho que dá o nosso sustento material que a gente leva o alimento para dentro do nosso lar se nós fôssemos aqui um representante comercial e a empresa que a gente representa ou a nossa empresa estivesse perdendo o mercado porque entrou um concorrente novo com um preço mais baixo do que o nosso o que a gente pensaria em fazer? botar o preço mais baixo que o dele vender mais ocupar o espaço dele pegar os clientes dele porque é assim que o mercado funciona se a gente ficar sentado esperando achando que eles vão nos tratar da maneira como o evangelho nos apresenta não será assim então a gente vai para arrasar a gente quer pegar a empresa dele se puder a gente compra e fecha como há 50 anos atrás era feito 60 70 anos atrás se o cara produzia aço ele comprava outra concorrente que surgia fechava a empresa para ele continuar mantendo o mercado então o nosso pensamento de manutenção de vida de expansão de vida passa por esse raciocínio e a gente não precisa se culpar por isso por quê? porque nós estamos muito mais próximos do nosso início evolutivo se a gente for pegar o nosso planeta na escala evolutiva ele é o segundo primeiro planetas primitivos segundo provas e expiações se nós habitamos um planeta de provas e expiações nós não somos espíritos evoluídos ponto final sabemos a nossa condição sabemos aonde estamos sabemos o nosso objetivo material cuidar desse planeta fazer com que ele tenha condições de receber quanto mais espíritos melhor começamos chega Jesus e Jesus tem uma frase marcante também no evangelho que ele diz o seguinte está no capítulo 23 item 16 Jesus disse não penseis que vim trazer a paz mas a espada a divisão e aí a gente para para refletir e pensa será que Jesus falou isso aqui ele está indo contra tudo aquilo que ele pregou será que eu estou interpretando direito essa semana eu ouvi isso aqui por isso que eu puxei e quis fazer esse link porque eu achei extremamente interessante porque é mal interpretado por muitas pessoas porque quando Jesus diz isso e ele continua ele diz serão criadas dificuldades desavenças filhos filhos brigarão com pais filhas com mães por que que Jesus trouxe isso e o evangelho nos elucida e diz não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome servirá de pretexto porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender ou seja Jesus quando diz que não veio trazer a paz mas a espada ele está dizendo que o povo nós a raça humana ainda não estamos preparados para entender as leis divinas para colocar em prática de forma pacífica e nós sabemos que as guerras religiosas foram as que mais mataram em nome de Deus e hoje no planeta nós temos guerras religiosas que acontecem aí estão há dois mil anos em andamento continuam lutando e se matando em nome de Deus em nome de Cristo então vejam vocês planeta terra nosso objetivo material Jesus nos dando suporte já nos dando o alerta não será fácil porque essas brigas se iniciarão dentro dos lares e não é assim que funciona e a gente não precisa pensar em lar só a nossa casa o nosso vizinho a casa espírita ou a igreja católica ou o centro evangélico que se frequenta o meio religioso também está cheio de desavenças de brigas de discordâncias se nós não sairmos da nossa zona de conforto e começarmos a colocar em prática aquilo que a gente acredita porque gente não basta acreditar ter fé todo mundo tem acreditar quase todo mundo acredita agora e a prática a necessidade de colocarmos a roda para girar imaginem vocês nós vivemos um momento todo mundo tem acesso e eu tenho certeza que se não todo mundo a grande maioria aqui acompanha essa guerra online full time o tempo todo tem câmera ao vivo que mostra Kiev 24 horas quatro câmeras cinco câmeras oito câmeras a sirene toca lá a gente escuta aqui no celular os aviões bombardeando então vejam o que a tecnologia a nossa inteligência está fazendo e a gente às vezes para para se perguntar como é que pode isso estar acontecendo como é que pode tamanha intolerância será que se nós estivéssemos lá a gente não estaria fazendo a mesma coisa dentro daquelas condições porque vejam bem ó nos últimos dois anos nós já fomos especialistas em ciência que chegou chegou o vírus aí nós viramos cientistas todos nós a gente sabia o problema como deveria ser dirigido a gente sabia tudo especialistas em política que a guerra política está aí a gente virou especialista em política agora estamos virando especialistas em guerras daqui a pouco seremos especialistas em que? futebol vem a copa do mundo e a gente vai achando que sabe de tudo mas a gente não olha para dentro de nós como anda a nossa capacidade de administrar as nossas guerras interiores os nossos conflitos porque uma guerra ela não nasce do dia para a noite o cara não acordou na segunda-feira e falou pô vou invadir esses caras aqui não é assim que funciona fatos vêm acontecendo é igual uma obsessão ela começa com uma influência sutil uma obsessão simples passa para a fascinação vem a subjugação pode se tornar uma possessão leva tempo e todos os problemas que nos assolam eles dão sinais só que nós como seres humanos só conhecemos a força por que que nós só conhecemos a força? porque eu já disse nós estamos muito mais perto do nosso início a gente está muito mais perto do animal do que do arcanjo e guerras sempre existiram no nosso planeta a primeira guerra que aconteceu no planeta terra que a ciência tem conhecimento que os cientistas conseguiram reunir provas foi há 10 mil anos numa cidade chamada Natabuk ou Nataruk minha letra é tão ruim que até eu às vezes tenho dificuldade de entender eu acho que é Nataruk no Quênia depois quem quiser eu passo está lá na revista Galileu de 22 de janeiro de 2016 esse primeiro conflito humano eles encontraram 27 corpos largados em uma região todos eles com marcas de violência de guerra de luta de conflito lembrando que há 10 mil anos atrás quantos habitantes tinham o planeta um milhão estimado né podia ter um pouco mais então era difícil existir confronto porque para se encontrar era complicado por isso que existiam poucos confrontos eram 5 cidades como a nossa 6 talvez né a gente deve estar com uns 200 mil habitantes em Friburgo então tinha 1 milhão de habitantes no planeta 8.200 anos depois 1 bi 160 anos 3 bi e meio hoje 8 bi daqui a 10 anos quantos seremos? Qual a capacidade do nosso planeta? e esses conflitos quanto mais gente mais conflito tentem viajar para uma casa na praia com a família inteira família grande 20 pessoas e passem uma semana vai dar problema? vai ter alguma discussão na família? na praia? vai não vai? com certeza vai ter se você reúne muita gente se você aproxima muitas pessoas cada uma tem uma mentalidade diferente uma maneira de ver a vida isso gera conflitos problemas e se eles não forem solucionados eles aumentam imaginem um país fronteira hoje no nosso planeta nós temos mais de 30 regiões alguns dizem 80 outros 100 mas eu pesquisei no site da ONU e eles dizem que existe hoje no planeta mais de 30 regiões em conflito armado guerra conflito armado essa guerra chama mais a atenção naturalmente por que? porque ela foi colocada como guerra e o cara falou que ia apertar o botão lá bomba atômica então a coisa toma um volume maior mas vejam vocês que todos esses conflitos que existem no planeta e são conflitos armados morrem pessoas só no ano passado 84 milhões de pessoas 84 milhões de pessoas tiveram que mudar de casa de cidade de país pediram asilo por conta de conflitos por que que eu estou dizendo isso tudo? estou desvalorizando a guerra? não, eu não estou desvalorizando eu estou dizendo a vocês que nós vivemos em guerra o tempo todo o planeta nunca saiu dessa condição nunca o planeta sempre esteve em guerra porque sempre existem regiões em conflitos religiosos conflitos étnicos domínio de território petróleo tudo envolve o que? dinheiro poder e nós seres humanos não conhecemos outra maneira ainda não por causa da nossa condição evolutiva de dar sequência a nossa evolução financeira de poder econômico enfim a não ser praticando guerra tomando conta do que o outro tem pegando para nós por isso que o mercado oscila tanto por isso que nós temos tantos problemas por isso que o combustível sobe tanto tudo é interesse econômico e não é só no Brasil sobe no planeta então nós estamos nesse trilho de conflitos de guerras e é importante a gente saber que isso sempre existiu e a espiritualidade sempre nos alertou para isso porque está escrito e se a gente pegar e estudar a gente vai ver que os caras estão fazendo alerta desde que Kardec sentou e começou a escrever a primeira frase já começou a vir os alertas então vejam bem no nosso país no Brasil nós não estamos em guerra certo? ou estamos? não sabe quantas pessoas morreram no ano passado 2021 vítimas de homicídio? 40 mil pessoas muito mais do que nas guerras e aí a gente para para pensar não, mas a gente não está em guerra e esse número esse número ele tem que ser entre aspas comemorado porque dos últimos anos é o menor diminuiu então vejam a que ponto nós estamos quando algo acontece no planeta que se intitula guerra muitas vezes isso tem algum algum chamariz muita gente tem interesse nisso mas e os outros conflitos no entorno? e a nossa guerra civil aqui a nossa guerra interna o nosso combate ao tráfico as pessoas que morrem aqui vitimadas de bala perdida estão dentro dessas estatísticas superiores à guerra então Kardec já preocupado com isso ele explorou aqui nessas cinco perguntas o tema guerras e a primeira pergunta que ele faz a 742 ele pergunta o seguinte qual a causa que leva o homem a guerra a gente já falou mas é bom a gente repetir predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões no estado de barbárie os povos só conhecem o direito do mais forte e é por isso que a guerra para eles é um estado normal à medida que o homem progride ela se torna menos frequente porque ele evita as suas causas e quando ela se faz necessária ele sabe adicionar-lhe humanidade então a espiritualidade quando ele diz aqui predominância da natureza animal por quê? porque nós estamos próximos dessa natureza evolutivamente nós ainda não ultrapassamos esta fase ah, mas eu não penso em guerra eu não sou assim nós não vivemos naquele setor nós não sofremos as pressões que eles sofrem talvez por merecimento ou talvez porque nós não temos capacidade ainda de suportar o que eles suportam por isso é tão importante a gente refletir e não julgar se alguém invade a nossa casa rouba o item precioso rouba o nosso pagamento do mês o dinheiro para a gente pagar a escola plano de saúde qualquer coisa financiamento do carro levaram tudo e antes de ir embora o cara ainda bate na gente e aí qual o sentimento que a gente tem? quando a gente vê esse cidadão a gente olha para ele e fala tadinho vou perdoar ele ou a gente tem vontade de ir lá pegar o cara dar uma espancada aonde nós estamos? não precisem responder só pensem porque é exatamente neste nível evolutivo que nós estamos muita gente tem a capacidade de perdoar outros não tem essa capacidade não conseguem porque mexeu demais não só com ele mas com toda uma estrutura e aquele ser não estava preparado para isso não nos cabe julgar nos cabe refletir nos coloquemos no lugar da pessoa qual seria a minha reação estou eu preparado para passar por isso então é isso que Kardec está falando conhecedores do nosso estado evolutivo nós estamos mais próximos do animal não somos animal estamos mais próximo o nosso instinto de sobrevivência nos leva a esse ímpeto é o instinto é o primeiro movimento se a gente parar para raciocinar e usar o que Kardec nos ensina fé raciocinada se a gente refletir sobre o problema talvez a gente consiga amenizar suportar e superar e a gente tem que lembrar que para sofrer a mudança é necessário a destruição tudo está em evolução no planeta mas só evolui se foi destruído o que é velho eu Sandro quando me renovar e estiver lá na frente esse Sandro aqui não existirá mais ele foi um caminho pelo qual eu passei mas eu não sou esse Sandro eu serei o resultado desse Sandro na minha última encarnação da penúltima da próxima da outra e lá estarei eu eu passei por aqui e esse período ficou para trás eu o agradeço mas ele se destruiu para haver renovação tem que haver a destruição do velho para eu me renovar eu preciso destruir o meu o eu velho e assim tudo no planeta e aqui tem uma questão 108 que eu marquei aqui é a questão 182 que nos mundos superiores veja a visão espiritual a purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados as paixões animais se enfraquecem o egoísmo dá lugar ao sentimento fraterno é assim que nos mundos superiores ao nosso as guerras são desconhecidas porque não há ódio e discórdia então não há questões que levem os seres humanos ao embate é o nosso sonho não é? viver em um planeta sem guerras mas nós temos que fazer a mudança em nós e aí Kardec continua na questão 743 a guerra desaparecerá um dia da face da terra? não teremos mais guerra um dia? sim quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus em todos os povos e todos os povos serão irmãos que lei de justiça é essa? justiça, amor e caridade já estamos nós preparados para viver esse período? pois bem o planeta está em evolução daqui a pouco entraremos no mundo regenerador e temos que estar sintonizado com essa energia de um planeta regenerador está no evangelho só procurar mundos regeneradores se não estivermos em sintonia estaremos fora agora num planeta regenerador será que não haverá guerras ou conflitos? talvez algumas né? mas a tendência maior ao bem vai eliminar vai deixar muita coisa para trás e aí kardec continua na questão 744 e aqui começa não é um problema mas é uma questão diferente né? uma reflexão diferente porque a gente pode achar que a guerra só traz coisa ruim né? não é isso? a grande maioria de nós no primeiro pensamento quando a gente fala de guerra o que que a gente pensa? é ruim não é? claro que é ruim mas é o único meio que o ser humano conhece de colocar tudo isso em prática arrumar dinheiro conseguir inteligência novos medicamentos vejam vocês ó raio-x quando surgiu nas guerras quimioterapia com a guerra química eles descobriram através de exames dos soldados que recebiam aquela carga química que aquela carga combatia algumas células doentes descobriram a quimioterapia rádio sem fio e assim milhares a gente passa aqui falando milhares de coisas tudo isso por conta das guerras ah mas você está dizendo que a guerra é boa não eu não estou dizendo que a guerra é boa a gente precisa olhar o lado bom de tudo depois de uma guerra de uma devastação o que que acontece com um país desse? nós temos exemplos Alemanha é uma potência pequeno país uma das maiores economias do mundo o período pós-guerra pós-guerra foi ótimo para a Alemanha a guerra foi boa não péssima mas eles conseguiram se superar então o que que acontece com a guerra os governos se tornam mais fortes os líderes mais fortes após um período desse são esses que assumem porque a função deles é estabelecer o que? a paz então Kardec quando pergunta na 744 qual o objetivo da providência ao tornar uma guerra necessária? Kardec pergunta qual é o objetivo da providência em tornar uma guerra necessária? ou seja a guerra se faz necessária? sim a gente vai ver aqui em flagelos destruidores por que que acontece? por que que é permitido? porque chega o momento que nós seres humanos estamos estagnados tranquilos estamos muito confortáveis e se nada acontecer a gente continua nesse conforto a gente não se mexe nós somos assim se a gente se a gente não tem uma crise se a doença não vem bate a nossa porta e nos leva para o hospital para a gente tomar um susto a gente fica em casa tomando novalgina ou tomando um remedinho natural um chazinho e a gente vai levando até onde der então por que que a providência divina permite que as guerras aconteçam a liberdade e o progresso eles só respondem isso liberdade e progresso e aí eu marquei a questão 737 que é uma questão anterior que está em flagelos destruidores que Kardec pergunta com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores ou seja esse castigo aqui não é o castigo dessa dessa forma que a gente pensa Deus não castiga ninguém né mas é como se nós são como se fosse um impulso uma necessidade um empurrão e aí eles respondem para fazê-lo avançar mais depressa não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração a gente acabou de falar para se regenerar é necessário destruir o velho regeneração é implantação do novo é mudança se nós mudamos o nosso pensamento quer dizer que aquele pensamento velho se foi ele foi ele está destruído então para haver mudança para haver regeneração para a gente sair do nosso da nossa zona de conforto é necessário que haja destruição e aí Kardec continua é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um grau de perfeição é necessário ver o fim para apreciar os resultados é exatamente o que acontece na guerra precisamos aguardar o término para ver o resultado as mudanças são necessárias e como nós muitas vezes só entendemos essas mudanças através da força é assim que elas ocorrem e aí Kardec continua questão 744 se a guerra deve ter como efeito produzir a liberdade como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravidão a escravização escravização momentânea para sovar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa então vejam vocês que está tudo ligado a mensagem do Cristo o nosso objetivo no planeta todas as destruições todas as guerras todos os flagelos que nos assolam são necessários para a nossa evolução nós hoje só estamos aonde estamos devido a todos os problemas pelos quais passamos todas as dores todos os sofrimentos todas as guerras todas as lutas se não fossem as guerras talvez a gente não tivesse a tecnologia que temos hoje talvez ainda estivéssemos lá para trás muitos tratamentos ah, mas você está defendendo não, eu não estou defendendo eu estou lendo literalmente o que está aqui eu só estou expondo e traduzindo de uma forma mais clara aquilo que nós precisamos entender e captar nem tudo que a gente enxerga como sendo ruim traz só coisas ruins nós precisamos aproveitar os momentos de crise eu já contei a historinha para vocês do vendedor de sanduíche na crise né ele cresceu muito e ganhou muito dinheiro bom e na questão 745 que a gente já está quase no fim aí a gente vai entrar num processo mais interessante porque aqui Kardec pergunta o seguinte que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito ou seja quem estimula a guerra aquele que incita aquele que cria aquele que leva aquele que manda e aí Kardec diz esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que causou porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição então vejam a responsabilidade daquele ser que toma a decisão daquele ser que causa a guerra que manda que dá a ordem final e aí eu trouxe para vocês que eu também não conhecia uma mensagem da revista espírita 1859 são as comunicações espontâneas Kardec fazia algumas reuniões recebia algumas comunicações espontâneas e ele recebe uma comunicação de Júlio César Júlio César sim imperador romano esse aí mesmo e aí eu dei uma pesquisada em quem foi Júlio César não quem foi ele a gente sabe que ele foi imperador quer dizer quase imperador nessa época ainda não tinha esse título mas ele foi um dos maiores comandantes militares da história violou muitas leis era violento foi um ditador absoluto ele assumiu Roma no ano 49 antes de Cristo e ele centralizou todo o poder nele e ele deixou a seguinte mensagem que eu quero ler para vocês é bem curtinha e depois eu vou fazer um complemento então ele disse o seguinte até o presente não encarastes a guerra se não do ponto de vista material guerras intestinas guerras internas guerras de povos contra povos nela não vistes mais do que conquistas escravidão sangue morte e ruínas é tempo de a considerar do ponto de vista moralizador e progressivo a guerra semeia em sua passagem a morte e as ideias as ideias germinam e crescem depois de se haver retemperado na vida espírita vem o espírito fazê-las frutificar o que ele está querendo dizer com isso aqui que aquele que toma as decisões aquele que pratica aquele que está na linha de frente eu não estou falando do soldado não a gente já vai falar do soldado eu estou falando daquele que toma a decisão ele como comandante como ordenador depois de tudo que ele fez o que a providência divina faz você vai voltar e vai consertar tudo o que você fez isso que Kardec disse aqui você vai ter que pagar por todas as vidas ceifadas e aí ele diz fazê-las frutificar não carregueis pois as vossas maldições o diplomata que preparou a luta nem o capitão que conduziu seus soldados a vitória ou seja responsabilidade do comando todos os outros zilão responder sim e a gente já vai ver isso aqui mas a responsabilidade maior do comandante de quem ordena grandes lutas se preparam lutas do bem contra o mal das trevas contra a luz do espírito de progresso contra a ignorância estacionária esperai com paciência porque nem as vossas maldições nem vossos louvores poderiam em nada mudar a vontade de deus e aí ele termina dizendo tendes o exemplo do césar moderno e do meu por várias existências miseráveis e obscuras eu tive que espiar as minhas faltas e da última vez vivi na terra com o nome de luiz nono então vamos lá júlio césar comandante violento conquistador entre a encarnação dele de júlio césar 49 anos antes de cristo até luiz nono que foi no ano de 1270 mil e trezentos anos mil e trezentos anos ele levou para compreender e para conseguir não sei se totalmente e para conseguir se regenerar mil e trezentos anos quem foi luiz nono foi são luiz e aí ele foi um grande reformador ele tentou impedir guerras privadas foi considerado foi considerado na europa justo tinha muitas ações inspiradoras dos valores cristãos construiu hospitais leprosários orfanatos escolas e era conhecido pela sua caridade então vejam vocês aqui ó escrito por kardec que é aquele que a gente estuda uma encarnação julio césar 49 antes de cristo conquistador mil e trezentos anos depois ele termina uma encarnação como são luiz venerado um bom homem construiu hospitais lutava pelo bem então vejam quanto tempo particularmente quando eu parei que eu li que eu fiz as contas eu ainda achei pouco tempo não sei se alguns aí vão achar a mesma coisa mil e trezentos anos é muito pouco tempo para tanta desgraça mas se a gente for pegar os números as contas naturalmente que hoje se ele causa as guerras que ele causou no período de hoje o número de mortes seria sei lá cem vezes mais porque a terra é muito mais populosa então até nisso digamos ele deu sorte matou menos gente então ele teve a oportunidade da redenção um pouco mais rápida digamos assim porque a gente vê aí que tem espíritos que nem para a terra retornam e ele teve essa oportunidade apesar de mil e trezentos anos a gente não sabe nem quantas encarnações ele teve nesse período mas ele só cita a última que ele teve e diz que nesse intervalo ele sofreu muito então a gente calcula mais ou menos todo o sofrimento dele e ele cita ali que a gente antes de julgar o soldado o guerreiro o cara que está à frente da batalha que não adianta porque a culpa maior é do comandante e aí Kardec faz uma pergunta na 749 que é a seguinte o homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra soldado lá da linha de frente o cara que está ali no confronto recebendo ordens ele tem culpa e aí os espíritos respondem não quando é constrangido pela força ou seja quando ele está recebendo uma ordem ele está seguindo uma ordem é a profissão dele mas os espíritos continuam tá eles dizem o seguinte mas é responsável pela crueldade que comete assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta então os soldados que estão lá na linha de frente os caras que invadem que trocam tiro aqueles que recebem ordem que se não cumprirem aquela ordem eles vão para a corte marcial porque a gente não faz ideia de como funciona eu não sei se tem algum militar ou alguém que já foi militar aqui tem né como funciona a mente de um militar treinado para matar é diferente da nossa tanto que nos Estados Unidos eles tem um serviço do pós-guerra aonde o número de militares que se suicidam depois da guerra é superior àqueles que morrem durante a guerra por que será? porque os caras agem muito contra a vontade eles sabem que estão cometendo algum ato falho porque isso está inserido em cada um de nós a gente já nasce com essa centelha só que o fato de receber uma ordem de você chegar na sua casa e não poder ver sua família você ser preso ou ser condenado a corte a gente não sabe como isso funciona mas isso gera muitos conflitos então por isso que a espiritualidade diz não quando é constrangido pela força e aí ele diz mas é responsável pela crueldade pela maneira como ele mata pela forma como ele age e aí ele ainda coloca assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta e aí a gente faz uma reflexão rápida aqueles soldados que lutaram contra Hitler que foram lá para matar para parar a guerra eles eram movidos por que sentimento de salvar a humanidade não é isso porque se eles não param os alemães possivelmente né eles iriam massacrar e dominar porque era a teoria da raça pura só poderiam viver os arianos imagina tomar conta do planeta a maioria de nós aqui não estaria né a gente tinha que ir para outro planeta então aqueles soldados que estavam ali lutando contra contra aquela teoria contra aquele ódio eles estavam embutidos de que humanidade ah mas ele matou ele vai responder pela morte causada mas a intenção a intenção será também um fator que irá atenuar ajudar no seu julgamento porque ele não fez aquilo com a intenção de simplesmente matar o outro ser humano ele queria interromper algo que poderia prejudicar a humanidade por isso que os espíritos aqui respondem a intenção dele perante a humanidade então muitas vezes aquele soldado que está na linha de frente ele é imbuído de ordem a gente não está justificando se ele mata ele vai ser responsabilizado pela morte ele vai se responsabilizar talvez ele não se perdoe porque o julgamento não é feito por ninguém sentado numa mesa quando a gente desencarna nós nos julgamos nós temos consciência de tudo que fazemos de certo e de errado então por isso é que nós temos que olhar todos esses momentos tudo isso que nos cerca as pessoas que nos cercam as pessoas que já passaram por esse tipo de dor de sofrimento as pessoas que estão vivendo esse momento agora com olhos mais amorosos toda essa mudança que a espiritualidade nos traz que Kardec codificou que ele colocou aqui ela só é possível quando a gente começa a mudar ali ó na garotinha que está ali deitada dormindo nela nele só assim é possível nós já cumprimos parte da nossa missão nós já erramos bastante mas nós temos a esperança de deixar boas sementes não só a esperança mas obrigação de deixar boas sementes e as boas sementes estão aí se a gente não começar essa mudança hoje deixar para a próxima geração uma próxima geração ela vai ela é daqui a 50 anos quantos habitantes nós teremos no planeta na velocidade em que os espíritos estão chegando porque diferente do que grande parte das pessoas pregavam antes que o vírus vai destruir a humanidade vai matar todo mundo nós estamos com quase 8 bilhões a população está crescendo o objetivo do planeta está aqui escrito a gente tem que deixar ele preparado para o maior número de espíritos possíveis isso vai acontecer independe da nossa vontade o que nós temos que fazer é uma mudança interna aí entra a reforma íntima tão falada nas casas espíritas nos templos evangélicos nós temos que praticar esta mudança em nós bom a gente vai terminar porque o tempo chegou e eu espero ter deixado aí alguns pontos aí para a nossa reflexão que a gente possa pensar entender um pouquinho melhor a guerra ler dá uma lidinha capítulo 6 item 3 tá esse capítulo todo é bastante interessante então vale a leitura e o estudo muita paz a todos obrigado aí pelo silêncio fiquem com Deus truncão truncão tá e t e